Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Avenida Central do Paranoá, horário 21 horas e 20 minutos. Dois elementos caminhavam aqui pela rua. De repente, outros elementos aparecem e começam a atirar nesses dois elementos. Os dois ainda tentam correr e caem aqui na frente. Os atiradores, depois de cometerem o crime, seguem pela rua tomando rumo ignorado. Os dois, um de 18 e outro de 22 anos, são levados para o Hospital Regional do Paranoá. Um em estado delicado, o outro é apresentado no hospital. São feitos aí os primeiros socorros e logo depois ele é liberado. A gente recebeu informação ontem à noite, né, dessa situação, dessa troca de tiros. Provavelmente tem relação com o homicídio que foi praticado duas semanas atrás. Existe uma guerra de gangues aqui no Paranoá. Nenhuma das vítimas quis abrir quem foi os autores dos disparos. Mas, pelas informações preliminares que a gente tem, de própria informação dos populares, é que realmente se trata de uma guerra de gangues aí entre eles. A polícia militar foi acionada. Uma viatura do 20º Batalhão veio para o local e preservou a cena do crime para a realização dos trabalhos periciais, já que sangue ficou no local. E os policiais também procuraram por cápsulas, por estojos que possam ter sido utilizados na hora dos tiros, na hora dos disparos que foram efetuados. A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia, que vai investigar a motivação. Segundo os levantamentos iniciais dos policiais que atuam aqui na área, Há uma guerra entre gangues e quadras. E essa pode ter sido aí a motivação do crime. Até porque, há pouco tempo, há mais ou menos duas semanas, um rapaz acabou sendo executado aqui na região do Paranoá. Qualquer informação que a população tiver a respeito dos autores desse crime, transmitam à Polícia Civil, transmitam às policiais militares, porque o homicídio é um crime intolerável. É um crime que afeta toda a comunidade do Paranoá e a gente quer viver numa sociedade justa, próspera e pacífica. Então a gente conta com o apoio da sociedade para resolver esse tipo de situação. Def alerta a notícia na velocidade certa. E aí